Olá, como vocês estão? Eu espero que sejam todos bem, que todos tenham tido uma ótima passagem de ano. E hoje é dia 1º de janeiro, eu vou começar um jejum de palavras negativas e eu gostaria de convidar todos vocês para participarem desse jejum comigo. Nosso jejum terá duração de 30 dias, começando hoje do dia 1º de janeiro. Durante 30 dias não vamos reclamar, não vamos participar de fofocas, não vamos criticar as pessoas, não vamos falar mal de alguém. E isso inclui digitar também, porque nós hoje nessa vida online falamos também através dos nossos dedos, né? Então cuidado com o que você conversa também pela internet, vamos vigiar isso também. Nós ainda sentimos prazer em falar mal do outro, em participar de fofocas, em comentar da vida do outro, né? Por isso esse jejum, através do jejum nós vamos enfraquecer esses hábitos, esses vícios e fortalecer com jejum o nosso espírito, através da nossa vontade. E eu sei que não é fácil, muito pelo contrário, é muito difícil, mas nós não estamos sozinhos, né? Lembrando aí que a espiritualidade sempre nos diz através dos livros que quando estamos com sincera vontade de mudar, eles nos auxiliam muito. E também temos Deus, né? Nós vamos colocar aí no lugar desses hábitos ruins, no lugar das palavras negativas, nós vamos colocar as palavras de Deus, porque nós sabemos que quem tem Deus tem tudo. Bom, é um jejum que nós também temos que deixar a preguiça de lado, porque nós vamos colocar no lugar das palavras negativas, as palavras de Deus. Isso significa que quando a gente acordar, a gente vai buscar ter um momento com Deus. Pode ser um estudo, pode ser através de uma oração, pedindo fortalecimento, pedindo para que a gente consiga ser vigilante, né? Porque esse jejum vai exigir de nós a vigilância e a oração, o vigiar e o orar. Então, durante esses 30 dias, nós vamos enfraquecer o hábito de palavras negativas, colocando no lugar as palavras de Deus. Enfraquecendo o hábito, fortalecendo e elevando o nosso espírito. Afinal de contas, a boca fala do que o coração está cheio. E se você não alimenta o seu espírito e sua mente com as palavras de Deus, você vai falar a coisa ruim mesmo. Então, deixe a preguiça de lado e assim que você acordar, se apegue à palavra de Deus. Porque é assim que você vai moldar o seu espírito, o seu caráter. E eu vou postar aqui nos stories, todo dia, uma frase também, uma passagem ou algumas mensagens do Espírito Miramês, do Espírito Emmanuel, que vai nos ajudar a ter reflexões sobre a nossa fala. E se você falasse pra mim, ah, Jéssica, eu não vou participar disso não, porque é muito difícil pra mim. Eu simplesmente falo as coisas, não consigo controlar. Então eu te convido aí a passar esse primeiro dia vigiando. Vigia o que você fala, presta atenção no que você fala e pratica o silêncio. Se você não conseguir praticar o silêncio, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer uma coisa que André Luiz ensina lá no livro Nosso Lar. Quando você sentir vontade de falar uma coisa ruim, o que você vai fazer? Colocar água na boca e esperar a vontade de passar. Então, gente, não tem segredo. É vigilância, oração, se aproximar de Deus. Em algum momento da nossa existência, seja nessa encarnação ou nas próximas, teremos que fazer essa mudança que hoje eu convido você. Então é melhor a gente começar o quanto antes. E só nós poderemos fazer isso por nós mesmos. E sabemos que só fazendo a nossa parte é que nós também teremos ajuda. É como diz o Espírito Emônio no livro Caminho, Verdade e Vida. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Então, quem vem participar comigo nesse jejum, já me fala aqui nos comentários. Vamos juntos, caminhando, passo a passo, porque a evolução não dá saltos e ela começa pequenininha. É um jejum transformador e eu tenho certeza que todos aqueles que convivem com você no trabalho, em casa, vão perceber a sua mudança. Então eu te convido a começar 2022 trabalhando em você, trabalhando na sua reforma íntima, trabalhando e moldando o seu espírito e se aproximando mais de Deus. Quem vem comigo, comenta aqui embaixo e vamos juntos!